Buenas! Água quente, mate na roda, está começando o Galpão Nativo. O programa de hoje está muito especial. Olha só o que vem por aí. O acordeon e o talento de Luciano Maia. E a gente começa com a irreverência e originalidade de Santiago Neto e Los Missioneiros Trónicos. A gente começa com a irreverência. 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 Amém. Está tudo poluído, eu estou bem, se é um novo vestido, está frio aqui, está muita poluição, está frio com fumaça de caminhão, eu estou cansado com a cidade, quero outro mato, estou de tudo lá, portugalinha, bato, tem carroça, tem cachorro, tem carroça, tem carroça, tem carroça, tem carroça, tem carroça. Tem carroça, 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 tem carroça Amém. Amém. Beleza. Tieto Weston Borja, tem um trabalho marcado pela originalidade. Dentro que você vê Santiago Neto e seus dois tortilhos do Pago Revisitado, cantas e tocas as coisas do Rio Grande do Sul com um tratamento mais universal, com um jeito de rock'n'roll. Mas agora foi, né? Agora foi. Cara, é uma coisa curiosa, né? Eu costumo dizer pra todo mundo, em qualquer programa que eu vá, que eu vá arremeter ao começo, lá do começo mesmo, os tintas da existência. Eu escutava a música dos Vangueras, né? O meu pai era um dos fundadores daquele grupo e tal. E o primeiro... Velho Sadi Capinto. Velho Sadi Capinto, né, cara? E o primeiro astro, o primeiro cara que eu vi, assim, genial, que eu olhei, eu disse que eu quero ser que nem esse cara quando crescer, foi o Pedro Hortaça, que a gente estava ali entre o Silvarrilo, o Miguel Bic e tal. E apareceu aquele cara dentro do Mustang vermelho e saiu com umas bombachas, grande, branca e tal. Foi o primeiro grande astro da música. Depois, claro, né, cara? O cara vai seguindo a vida, vai ouvindo coisas novas, né? E, pra mim, sempre foi muito importante esse lance, esse desafio, né? De jogar aquilo que tinha lá em São Borja dentro de uma cultura universal. E jogar aquela cultura universal toda dentro daquilo que eu tinha lá em São Borja. Então, isso aí é uma coisa... É uma... É uma busca... Intensada. Aham. E o Renkates que criou o Sombreiro Luminoso, que fez um baita sucesso. O Sombreiro foi uma banda que eu acho que conseguiu... Eu consegui achar o meu lugar no espaço, né? Consegui achar o meu lugar dentro da música gaúcha, mas me faltava uma história, cara, que eu acho que era muito importante, que era esse lance de ampliar o rock gaúcho pra dentro de um linguajar missioneiro, um linguajar do interior, um linguajar mais fronteístico, né? Mas trazendo um jeito de cantar diferente. Daí, os trônicos, o missioneiro trônico, eu acho que ele tem um avanço sobre a transmutória do Sombreiro. Porque o Sombreiro, ele era uma forma de estabelecer o portunhol, o idioma falado na fronteira. E os missioneiros trônicos, ele traz pra dentro do Rio Grande do Sul. Apresenta pra nós os missioneiros trônicos. No contrabaixo, no baixolão, hoje aqui, Dudu Krati, dos Jogueiros. É um companheiro meu do Sombreiro Luminoso, que eu fiz questão de sequestrar para os missioneiros trônicos. Alexandre Birk, que é um cara que fez parte da graforação harmônica, uma pinta que tem uma baita história no Rio Gaúcho. E a gente morre do meio deles, às vezes que ele nos olha com essa cara brava. Lucas Rank, do Cabelo. O Cabelo faz parte da banda Identidade e também dos missioneiros trônicos desde o começo da ideia. E o grande responsável pela história aqui, que é o Moisés Lopes. E num quarto de hotel lá em Recife, a gente pensou, cara, vamos começar a fazer uma música junto? Vamos! A Corte da Lopes para todos os rádicos, que é um lugar grande, se informe, ai isso. Que é o Moisés Lopes para todos os rádicos,aren regulam, como todos os rádicos. Tudo o mundo está dando pra mim poder, O Rio D'Ovo, e o Rio D'Ovo, é um lugar grande, o Rio D'Ovo, é um lugar grande. 벌써 o Rio D'Ovo, é um lugar grande. O Rio D'Ovo, foi um lugar grande. E aí 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 E aí